Um homem com paralisia voltou a andar graças a um dispositivo que liga a cabeça à medula espinhal Ele é implantado no cérebro e rasteia as intenções de movimento Então uma unidade de processamento traduz essas intenções em comandos que estimulam os músculos O paciente estava paralisado por 10 anos e pôde ficar de pé, andar e até subir uma rampa Graças a esse aparelho feito por pesquisadores do Instituto Federal Suíço de Tecnologia Um ano depois da implantação, esse homem teve sinais de recuperação neurológica E conseguiu andar até alguns passos, mesmo quando o implante foi desligado Os próximos passos são expandir o projeto para quem teve paralisia ou derrame Esse é um dos assuntos do Afinadas desta segunda-feira O programa começa às 6 da noite, na 96, com Lorena Fagundes e Simone Basotti Eu sou a Carolina Vignali, pra 96 é muito mais rádio